Música 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 Nós não reconhecemos o que é passar ao mar O que viu um sobre o outro ficou muito natural Depois de todos os que tornaram o meu coração Você caiu dos céus e o anjo sou o sã Música Música Você mesma disse em lindas palavras Eu sem você sou no príncipe fora da água O som se envarelo, o rei sem infestão Você é minha flor Você é o ar e o m, eu sou o ar e o m Quando os nossos abraçamos o amor ao que aparece Como pode ser o destino a se mudar Não é o que sofrer jamais iria acreditar Música 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 Música